Mas está precisando de um conserto Deus está exigindo nessa última hora, por que irmão? Porque a sua vida está próxima Quando Deus está exigindo dessa igreja, da igreja, é porque a coisa está feia Quantas pessoas hoje vão ficar desapercebendo por que irmão? Porque estou dizendo assim, não, na tempo Eu fazer tudo que não presta e depois eu começo perdão, coitado O sacerdote, a ordem do sacerdote é o que? Colocar a lenga Que linha é essa, irmão? Será que eu vou ter que entrar no mato, pegar o espelhante de pós e fazer uma fogueira? Essa linha aqui vai falar de que, irmão? Vai falar da palavra A palavra do Senhor é a lenga Que faz com que o fogo fique aceso É a palavra do Senhor que faz com que o fogo acenda Sobre o nosso coração Quando Ele fala no local, significa nossa vida e sacrifício O nosso próprio corpo Como fala em Romanos capítulo de 1, 12 E o versículo 1, dá pra ir pra você ver Deus, Ele fala em sua palavra Que a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo Não me chama a atenção aqui, irmão Deus está querendo um homem Um sacrifício vivo No tempo do Antigo Testamento Você vê que Deus recebia Não mais um sacrifício vivo Qual é o sacrifício? O sacrifício tem que ser morto O sacrifício tem que ser abatido Aí Deus recebia Mas aqui no Antigo Testamento Pra que o nosso altar Vem estar permanecendo vivo Deus está dizendo Deus, sacrifício A tua vida Vem estar viva Vem estar viva A vida é que muitas pessoas Hoje não recebem fogo No seu altar O que estão fazendo com o Antigo Testamento Deus está dizendo Deixa as coisas verem pra trás O homem velho deixa pra trás Porque a nova criatura Vai viver baseado em segunda palavra Aquele que está na palavra É nova criatura Aquele que nasceu na palavra É uma nova vida Aquele que nasceu na palavra É um novo ser Aquele que nasceu na palavra Ele é vivo Ele é vivo Logo diz a palavra do Senhor, irmão Olha só que palavra bonita A Bíblia Sagrada vai dizer A palavra de Deus é viva E eficaz Logo sim A palavra de Deus é viva Ela dá vida Será dá vida Viva significa dizendo Que você não é uma pessoa morta Não é uma pessoa planizada Não é uma pessoa estatizada Não é uma pessoa que fica Sentado não somente num banco Me dizendo Eu vou esperar o pastor evangelizar Eu vou esperar o pastor pregar Deus está me dizendo Remove a cinza Coloca lenha Porque o teu holocausto Tem que estar vivo Diante da minha presença Pra que eu possa me revelar Sobre a tua vida Não é uma pessoa que fica Joga calaba Sua vida Para a maia O neve neve é Sua vida Para a maia Deus está dizendo Ele vai levantar Uma geração Que se preocupa Pastor Em abastecer A sua vida Com a lenha E representa a palavra Vai levantar Uma geração Que se preocupa Com a loucação Da sua própria vida Para sacrificar de anjo do Senhor Olha para o Senhor e diga Seja um sacrifício Mas não um sacrifício morto Seja um sacrifício vivo O sacrifício vivo não é recebe Agora um morto Deus não Olha o que Jesus falou Elisângela Eu não sou Deus dos mortos Mas eu sou de quem? Os vivos Tem pessoas que não tem ganhado Deus está dizendo Se no teu altar não tem fogo Significa que tu está morto Se no teu altar não tem fogo Significa que você está Tão somente afastado Da minha presença Tão somente afastado E por que você está afastado? Você não pode ver a glória Você não pode ter A oportunidade de ser Uma nova criatura Você não pode ter a oportunidade De ter uma cadeira de honra Ei, aquela palavra Não temas Lá em Isaías capítulo de número 41 Lá pra ir 41 versículo de número 10 É uma das palavras mais interessantes Que eu vejo Os versos 41 No versículo de número 10 Vai dizer assim Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Aí eu peço De número 11 Vai dizer Ei, eu vou te colocar na testa Que testa é essa? Testa significa Posição de honra Posição de destaque Olha isso aí Jesus Cristo Quando estava aqui na terra Tchau Tchau